Oi galerinha aqui, fala que é o Felipe Neckos e a gente vai jogar o mesmo jogo e dessa vez, olha quem eu sou, olha quem eu sou Tô travado é Hum, eu pensei que eu tava travado Pronto, tô indo Tô indo Ó o coa de bicho ali Ah é, quebramos Deixa eu ver aqui agora, agora vamo ver, vamo ver Ó já achei um Já achei um escorpião aqui azul, peguei Aqui é a saída, aqui é a saída Aqui é a saída Aí a gente tem que proteger as saídas Aquela saída tá aberta, aquela é a pior saída Que eles saem rápido demais Tá bom Já construí Já construí ali Mas os caras tão Quebrando, olha Cassei Consertei, consertei Caça o cara, caça Quero Tô travado aqui Vai ter um Um bichinho só por aqui Neck, eu achei um Um lizard aqui Que eu nem consigo sair Não consigo Ô lizard Não sai daí o lizard Não sei qual é aquele bicho Mas ele tá escondidinho ali Ah, ah, ah Cassei? Não, não Ah Cassei Boa Olha o cara Esperando só a saída Só a saída aqui, não tem saída não Não tem saída Não tem saída Não, não Sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai Olha o cara ali Olha o cara Só esperando Ah Olha o escorpião Ah, ah Não, não, não Volta aqui, volta aqui, volta aqui Volta aqui, volta aqui Volta aqui, volta aqui Volta aqui Cadê você? Cadê? 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 Cadê o cara? Só quero ver os bichos agora Estou quebrado? Estou quebrado? Deixa eu ver se estou quebrando Não Estou quebrado não Está caçando algum bicho? Ou não? Cadê? Cadê? Falta um peio aqui Agora Vamos ver Para onde é que eu vou Ah, aranha de novo E se inscreva Quem não é inscrito Dá um like Não se esqueça de compartilhar Os seus amigos É o que está todos os bichos E dá para comprar um aqui Oh Open E vai sair o que? Abril Sim Saiu um azulzinho Eu sei que é isso aqui Eu sei que é esse azul Um clown Que é isso Um clown E se inscreva Quem não é inscrito Dá um like Tchau E eu não sei qual é esse nome Um clown Um clown Vamos lá.